Rope! Fala guerreiro, fala guerreira! Professor Marcos Rodrigues, estamos aqui para arrebentar essa matéria de Linsby e tirar isso da sua cabeça para você chegar com tranquilidade na sua prova, beleza? Geralmente, leciono direito penal aqui no Monser Concurso, mas como neste concurso ilustríssimo da gloriosa e saudosa Polícia Militar não veio cobrando direito penal, estamos aqui para o que der e vier na matéria que vocês precisarem, beleza? Como de praxe chegando do plantão, mas sempre à disposição dos senhores e das senhoras. Espero, é claro, ser útil nesse processo de aprovação e vai ser uma honra caso eu consiga eficiência nessa jornada, nessa nova empreitada da vida dos senhores, tá? Empreitada esta que antecede a vida funcional de vocês, tá? A vida militar não é fácil, mas tenha certeza, vai ser gratificante, ainda mais se for um sonho que vocês têm aí dentro do coração de vocês, beleza? Tiago Wesley, Ingrid Souza, Jason ou Jason? Gleice Kelly, Kennedy Anderson, boa noite a todos, boa noite, boa noite demais, tá? Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de cada um aqui, peço a Deus que abençoe cada um de vocês, abençoe o tempo que vocês estão investindo nessas aulas, porque eu sei que o tempo é o bem mais precioso que nós temos. Então, se você está dedicando o seu tempo e acreditando em Deus, né? Que Deus é quem vai fazer por você, se não é pela força do braço, tenho certeza que vai dar tudo certo, tá? Rodrigo, nós vamos fazer o que hoje? Nesse calor danado que está fazendo aí, vamos resolver questões voltadas a essa matéria da Lindby, tá? Se cair no seu concurso, vai cair uma ou duas questões, a não ser que a banca CRS inove mais uma vez e venha cobrando uma pancada, mas acho muito inviável, beleza? Mas não vamos duvidar porque está tudo muito bagunçado, correto? A Lindby acha viável focar nos artigos 1 a 7, 20 a 30? Ô Kennedy, como eu disse aqui agora, né? Está tudo tão bagunçado que fica impreciso falar em que o artigo vocês devem focar aí. O que é que eu indico para vocês? Eu tenho um material de Lindby mesurado. Eu acho que a última aula que eu dei aqui, voltada para esse concurso, eu trouxe esse material. E o que é que nós fazemos com esse material? A gente lê aquele material junto, eu já deixei marcado ali o que virou questão, e eu vou mostrando para vocês quais são as informações mais relevantes e de onde pode sair uma questão de prova. Troca, né? Troca-se alguns termos, troca-se alguns prazos, e vocês precisam ficar por dentro, tá? É sempre, nunca, não. Quando revoga, fala que não revoga, fala que tem um prazo, eles dobram aquele prazo, tiram o prazo ali, e tentam enganar o candidato dessa forma. Vocês não vão cair nisso, tá? Hoje nós vamos resolver... Obrigado, meu irmão. Hoje nós vamos resolver questões, mas vai ter aula que eu vou trazer essa Lindby aí, e nós vamos destrinchar elas juntos. Nada mais, nada menos que leitura, tá? A parte complicada da Lindby pra mim é saber a norma a qual o país vai reger. Fique tranquilo, Patrícia. Nós vamos estar juntos em outros momentos também, e nós vamos destrinchar a Lindby, tá? Eu quero que você me ajude a responder essas questões, quero que você participe. Se você errar, não tem problema, mas eu preciso que você responda para eu saber onde está o erro, tá? Aqui eu vou mapeando o erro. Ah, Rodrigues, eu errei uma questão muito simples. Não tem problema, eu vou trazer uma aula voltada para aquele conteúdo específico que você errou. Beleza? Tudo aquilo que vira erro, vira tema da próxima aula, tá? Então, para quem não me conhece, está aqui, arroba marcosrodriguesmv, é meu Instagram. Vai ser uma honra inestimável ter você ali comigo, fechou? Alex Costa, 2024, pouca ideia. Pronto, acabou. É pouca ideia para essa banca e qualquer uma outra que viermos a enfrentar juntos, tá? Tenha certeza disso aí. Hoje será só resolução de questões, professor? Lucas, somente resolução de questões voltadas à matéria específica aqui, tá? Daqui a pouco, às 20 horas, eu vou trazer conteúdo de direito penal, beleza? Com vários conteúdos aí, quem sabe resolver algumas questões também. Vamos lá, porque o tempo é nosso aliado, mas ele corre, ele não espera. Obrigado, meu irmão. Olha só, Césped Sebrasp, tá? Como referência, tá? Não é Césped Sebrasp o concurso de vocês, mas é referência. A lei civil que criar novas regras sobre o direito das obrigações entrará em vigor. Aqui está perguntando, então, sobre Vacácio Leges. A entrada em vigor dessa lei, quando a lei passará a vigorar essa lei, quando que ela vai entrar em vigor? É só começar a dar aula, Gustavo, meu telefone começa, vum, 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 e eu não aguento. Eu tenho que olhar que eu sou gestor. Não, mas aqui está tranquilo. Então, vamos lá. Após o período de Vacácio Leges ou na data de sua publicação, conforme dispuser a lei que criou a matéria. A Patrícia já falou que é letrar, né? Se eu comentar demais, eu já dou a resposta aqui. Eu já comecei e parei. Não sei se vocês perceberam. Necessariamente, na data de sua publicação, pode ser que seja na data de publicação, mas não necessariamente. Não é isso mesmo? Após o período mínimo de Vacácio Leges, de três meses, após a publicação de decreto presidencial que regula a matéria, imediatamente após a sanção presidencial, Ingrid Souza também mandou que é a letra A. Patrícia e Ingrid, certamente vocês ganhariam esse ponto aí na hora da prova. Alex Costa também. Então, quando a lei civil que criar novas regras sobre direito, está falando aqui da lei de introdução, das obrigações entrará em vigor após o período de Vacácio Leges. Perfeito. Qual que é o segundo requisito? Quando que é a outra possibilidade? Ou na data da sua publicação? Essa lei entrevigou na data da sua publicação. Quantas vezes você já leu isso? Inúmeras vezes, Rodrigues. Pronto. Acabou. É pouca ideia. Então, obedecido aqui, após o período de Vacácio Leges, de vacância ali, ou após, logo após, a data da sua publicação, a lei já entra em vigor nosso gabarito aqui é alfa. Pronto. Acabou. É pouca ideia. Cristina Machado. Começou nesse exato momento, Cristina. Você é nossa convidada a participar dessa aula. Aqui nós vamos mapear onde vocês estão com dificuldade. Responda as questões junto comigo. E eu preciso saber aqui. Eu preciso ver vocês errando. E baseado no erro de vocês, nós vamos tratar. Hunter Cesar. Não sei se é esse o nome. Alex Costa. Ali a gente tem muitas pegadinhas nas questões. Perfeito, Alex. Detalhe, viu gente. O que a CRS fez no último concurso? Cobrou uma questão, essa questão foi anulada, que foi muito mal formulada. Ponto. Mas vão ter quatro alternativas para vocês marcarem. Exemplo, né? Dessas quatro alternativas que tem para vocês marcarem, cada alternativa é um parágrafo, é um artigo. Então, pode ser um VOF, são várias questões dentro de uma só. É por isso que é importante você ler, você destrinchar essa linha de BI. Se você deixar para o último momento, você não vai estudá-la. Então, você já tem que ler com periodicidade, você já tem que ler de pouco a pouco para você conseguir chegar lá no dia da prova com essa matéria na sua mente, tá? Então, o conselho que eu dou, sentou lá no vaso, estuda um pouquinho, dá uma lida nela. Sentou no sofá, antes de assistir o programa, dá uma lida. Quinze minutinhos, você lê ela todinha, com muito afínco, com muita tranquilidade, beleza? Começou agora a aula, viu gente? É a segunda questão, tá? Aqui eu trouxe a referência da primeira. Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país em 45 dias depois de oficialmente publicada. Qual que é o prazo aqui de vacácio lésio? Beleza? Lá falava que era, cadê? Três meses. Então, lembra disso aqui, a referência no artigo 1º, beleza? Que cai demais em concurso público. Vamos ver o que é que perguntou aqui no concurso de investigador de polícia em 2013. Analise as proposições abaixo e marque a alternativa correta. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das asas existentes acarreta a revogação e a modificação da lei anterior? De acordo com a lei de introdução ao Código Civil, o desconhecimento das disposições legais caracteriza escondente licitude de condutas contrárias à lei? Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar um prazo de 90 dias depois de oficialmente publicada? Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Eu já achei o gabarito aqui, gente. É pouca ideia para essa banca. Percebam que quando você conhece, você domina o conteúdo, tudo que você lê que é contrário ao que você já leu te causa estranheza. Quando você encontra o gabarito, você perfeitamente já conhece o que você vai ler ainda. Perfeito? Então, Alex Pereira, Ingrid, Cristina, Kennedy, Patrícia Santos, Hunter, César, não sei se essa é a pronúncia, Alex Costa, Matheus Henrique, muito bom. Até aqui, Alessandra Santos está na área, né Alessandra? Até aqui, vocês estão indo muito bem, todo mundo ainda 100%, tá? Deixa eu só levar a última aqui. A lei nova de ordem pública pode alterar os efeitos de ato por acostumado segundo a lei vigente sempre que se efetou? Não. letra D é gabarito, pronto, acabou, é pouca ideia, tá? Eu sempre vou trazer para vocês nessas matérias, mas não que são complexas, mas que cobram letra seca da lei, o comentário da questão, tá? Justamente para a gente não perder tempo e ficar uma aula muito exaustiva, tá? Então, está aqui o comentário de cada questão, beleza? Se continuar a participação de vocês nas aulas, deixando like, deixando um comentário aqui quando finalizar essa aula, porque isso manda muito para mim, tá? Quando você deixa um comentário quando a aula acaba, esse vídeo ele entrega para mais pessoas e me ajuda muito. Se vocês fizerem isso, eu passo a mandar para vocês, tá? O resumo da aula, praticamente todo esse gabarito aqui comentado para vocês aí em posterior a nossa encontra aqui no ao vivo, tá? Então, referências aqui com o gabarito correto, a letra D, pronto, acabou, e pouca ideia. Diante da existência de normas gerais sobre determinado assunto, publicou-se oficialmente nova lei que estabelece disposições especiais acerca desse assunto. Nada ficou estabelecido acerca da data em que a nova lei entraria em vigor nem do prazo de sua vigência. Seis meses depois da publicação oficial da nova lei, um juiz recebeu um processo em que as partes discutiam um contrato firmado anos atrás. Aí vem a pergunta, é isso aqui que é o foco? A nova lei começou a vigorar no país 45 dias depois de oficialmente publicada e permanecerá em vigor até que outra lei a modifique ou a revogue? Certo ou errado? Questão aqui gente de guarda mirim, tá? Quem já leu o meu material, quem já viu lá, já baixou gratuito o material, qual que é o preço Rodrigues? 0,800 disponibilizei lá gratuitamente, tá? Inclusive essas matérias aqui bloco de questões Lindeby tudo que foi pra ajudar aí tudo que foi possível eu fiz pra vocês de forma voluntária e gratuita, tá? Eu tenho material que eu criei eu não coloquei nenhuma venda ainda tudo que eu disponibilizei até hoje foi 0,800 Gustavo você acredita? Tudo tudo que eu disponibilizei até hoje desde a primeira aula foi gratuito não vendi nenhum material ainda Patrícia Santos Ingrid Souza Alex Pereira Kennedy Anderson Alex Costa Cristina Machado Tiago Santos Hunter César Matheus Henrique Gleice Kelly Fabrício Almeida responderam que está correta Alessandra Santos também correto e de fato está correto permanecerá em vigor até que outra lei a modifique ou a revogue a nova lei pronto acabou é pouca ideia nós já falamos do artigo primeiro aqui na primeira questão logo em seguida eu passei pra vocês salvo disposição ao contrário a nova lei passa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada assinale a alternativa correta de acordo com o que dispõe o decreto lei número 4657 de 4 de setembro de 1942 que é a nossa Lindby beleza? Tiago Wesley está na área né Tiago? então vamos embora a lei posterior vamos com calma a lei posterior revoga anterior quando expressamente o declare quando seja com ela é incompatível ou quando regule inteiramente a matéria em que tratava a lei anterior vocês já estão matando a questão quando vocês forem só um adendo quando vocês forem resolver questão na hora da prova e se tratando de Lindby tomem cuidado com as palavras tá? eu já vi questão sendo formulada trocando essa palavra aqui parcialmente faria dessa alternativa alternativa errada mas como está inteiramente está correto nosso gabarito beleza? vamos ver que está todo mundo falando Tiago Alex Ingrid Iglesias Kelly Alex Costa Cristina Machado Fabrício Almeida Kennedy Anderson Matheus Henrique Patrícia Santos concordo com os de cima pronto e Charles Vinicius letra A letra A letra A gente é gabarito não vamos perder tempo como eu disse para a aula não ficar exaustiva já vai ter um momento que a aula vai ser um pouco consumida por explicações hoje não é para isso eu quero só ver se vocês estão por dentro dessa matéria ah eu quero CPM o cara quer CPM Gustavo tem um sonho mas não consegue fazer barra não consegue correr 2.400 não consegue fazer uma flexão não consegue estudar 30 40 50 minutos 2 horas por dia impossível é a pessoa ter um sonho não dedicar tempo nenhum a conquista daquele sonho então nós temos que ser referência naquilo que fazemos se é o momento de estudar guerreiro estuda é o processo daqui uns dias você vai estar fardado passando de viatura na rua sabe o que vai acontecer? a sua postura vai incentivar as pessoas a querer a querer estar ali no lugar que você está beleza? então lembra sempre disso aí tá? Rodrigues vai ter revisão do Monster Quando? ô Alex ainda não tem essa informação mas posso buscar essa informação compartilhar PMMG vai ter revisão de véspera e vai ter aulão né? de véspera isso perfeitamente o que é que eu preciso pra ter uma revisão de véspera? o que é que eu preciso pra propor uma revisão e essa revisão se é aceita aqui pela pela nossa equipe preciso da interação de vocês preciso de comentário minha aula aqui depois que acabar preciso de like nessa aula preciso de compartilhamento preciso de mensagens lá no chat pedindo aí a gente faz tudo aquilo que é necessário inclusive o corujão Glesquelli tudo isso gente é calculado essas métricas pela interação de vocês tá? pela interação de vocês a gente consegue propor conteúdo aqui ser aprovado eu sempre proponho conteúdo pros alunos mas se não tiver interação na minha aula aqui é difícil eu propor algum projeto novo tá? vamos lá gente no período em que a norma se encontra em vacas e leges mesmo que ocorram os fatos previstos no texto legal estes não apresentarão caráter jurídico e seguirão sem aptidão para surtir os efeitos esperados sobre o período em que a lei já se encontra publicada e o momento em que ela teve preenchida as condições para produzir efeitos concretos assinale a alternativa correta a lei se encontra vigente todavia ainda não é eficaz juridicamente a lei ainda não se considera existente a lei considera-se existente contudo não tem ainda vigência é necessário que se respeite o período de vigência beleza? mais de 30 pessoas na live e só 7 likes ô gente ajuda aí e quando eu falo que precisa de like que precisa de interação eu falo muito sério tem que ter like tem que ter comentário ali depois que a aula acaba aqui agora é um chat ao vivo depois que acabou a aula rodou a vinheta você tem que dar um F5 e fazer o esforço de comentar 10% faz isso né às vezes tem aula aí com 100 alunos quando você vai ver de comentário tem um comentário dois ou três isso arrebenta com a aula o youtube entende que a aula não foi boa que a aula foi péssima e isso é ruim para nós beleza? então sempre que possível faça isso é um esforço né que a gente pede de vocês aí Alex Pereira Cristina Machado Ingrid Souza Matheus Henrique Gleice Kelly Paulo Henrique Alessandra Santos Fabrício Almeida todos falaram que a letra C a lei considera-se existente contudo não tem ainda vigência por que que não tem ainda vigência? a lei se encontra publicada no momento que ela tem preenchido todas as condições para produzir efeitos concretos assinar a alternativa correta então esses não apresentaram o caráter jurídico seguirão sem repetidão para assistir efeitos desesperados então a lei considera-se existente beleza deixa eu ver as outras a lei já será eu pego as questões aqui gente para resolver justamente na hora tá? para não ter vícios né? a lei já será eficaz ficando a sua validade condicionada ao termo se houver alterações na lei não será necessária republicação errado gabarito aqui é a letra C pronto acabou é pouca ideia tá? presta atenção gente fala professor vamos para cima toda vez que a gente estiver estudando Lindby eu vou trazer comentários para vocês tá? beleza? o Eberson Júnior sobre os presenciais gostaria de saber se vocês irão fazer você está falando presencial de véspera o Eberson? acredito que sim né? a nossa intenção é fazer sim as revisões de véspera tá? ao vivo e porta de prova beleza? então eu só preciso da interação de vocês aí dessa parceria quanto a eficácia das leis no tempo e no espaço julguem o item em não se destinado a vigência temporária a lei terá vigor até que a outra modifique ou revogue marcaria certo ou errado nessa questão na hora da sua prova tem essa questão aqui entre você e sua farda certo? você está aqui e sua farda está aqui tem essa questão dividindo vocês dois qual que você marcaria aqui? está certo ou está errado? bora pra cima Maico sempre tá? sempre Deus está no barco o barco não vira não em nome de Jesus nós vamos conseguir alcançar nosso resultado fala Luma minha querida Luma Luma Melo Luma agora vai Luma em nome de Jesus tá? bora focar nesse concurso aqui ainda tem mais um foram anunciados 10 mil vagas esse concurso aqui não vai suprir todas as vagas então vai ter mais um beleza? mas nós temos que passar nesse o próximo pessoal chegar eles vão ser mais modernos que vocês embora soldados da mesma forma vocês vão ser mais antigos em nome de Jesus Tiago falou que está certo Patrícia Alex Glace Kelly Matheus Ingrid Fratrum não sei nem falar o meu nome Guilherme Luma Melo falou Roupa é a Luma Roupa atenção pra quem não sabe tá? Maico Oliveira falou que está certo Alex corta certo e correr pro abraço pronto é isso mesmo pouca ideia Alex Alex falou que é amém também a Cristina Machado falou que é amém em nome de Jesus gente eu não falo da boca pra fora não tá? eu sempre declaro isso aí porque declarando isso aí o Deus vai nos abençoar é pela fé tá? que Deus nos abençoa gabarito como vocês bem disseram né? está correto beleza? não se destinar da vigência temporária a lei terá vigor até que a outra modifique ou a revogue tá? acerca das disposições da lei de introdução a normas do direito brasileiro assinale a alternativa correta escreve pra ele pra turma pra turma ah moça eu não sei mexer com esse estranão o negócio é Tião Tião Chico Francisco Marcos e pronto vamos lá acerca das disposições da lei de introdução aos normas do direito brasileiro assinale a alternativa correta tô brincando tá guerreiro brincadeiras tá? o casamento realizado no Brasil observará quanto aos impedimentos e as formalidades da celebração a lei do país da nacionalidade dos nubentes a lei do país de nacionalidade dos nubentes mas vamos lá eu também sou novo por aqui o casamento de estrangeiros deverá sob pena de nulidade celebrar-se perante as autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes deverá tome muito cuidado né não sei se eu já falei pra vocês aqui muito cuidado com essas palavras pode deve beleza? tome muito cuidado eu tô lendo agora também tá eu cheguei do serviço preparei separei essa aula aqui do último concurso da polícia militar e trouxe Gustavo colocou aqui pra nós a sucessão a sucessão por morte obedece a lei do país em que ocorre o falecimento quaisquer sejam a natureza e a situação dos bens ocorrer o falecimento causa estranheza para qualificar os bens para qualificar os bens e regular as relações em que eles concernentes aplicar-se-á a lei do país da nacionalidade daquela que possuir isso aqui é letra seca da lei pura vocês estão entendendo a barca que a gente está entrando a gente estuda uma língua inteira para resolver uma questão ou duas no máximo talvez seja o divisor de águas mas é muita sacanagem mas vamos lá a lei do país em que esteja domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade o nome a capacidade e o direito de família letra E deixa eu ver aqui essa não é deverá não é é letra E mesmo é o senhor é o cara continua sempre ô meu irmão obrigado demais pela consideração obrigado demais Alex falou que a letra E Cristina a letra E amo os nubentes não verdade Patrícia não é é Michael falou que a letra E Tiago gente se ninguém mais não vamos perder tempo não letra seca da lei tá é um nhaca um saco beleza de nacionalidade realmente é o que eu tava na dúvida teve um aqui que eu confesso que eu fiquei na dúvida também que eu não tava lembrando não tá ah mas você é professor você tem que lembrar não tem que nada eu sou de carne igual vocês também são e não é porque eu sou professor que eu sou melhor do que ninguém não eu sou esforçado viu eu faço análise de banca três horas por dia duas horas quatro horas eu faço análise de banca pra trazer alguma coisa pra vocês que sirva de alguma forma agora perfeito nem Deus né agradou todo mundo e ele foi perfeito então quem dirá eu né então fiquei na dúvida sim de uma alternativa ali mas enfim vamos lá segundo o disposto na lei de introdução às normas do direito brasileiro vamos lá o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em casos de imprudência negligência ou imperícia imprudência negligência ou imperícia as sanções aplicadas ao agente não serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções da mesma natureza relativas ao mesmo fato gente do céu as sanções aplicadas ao agente não serão levadas em conta na dosimetria muito cuidado quase que eu respondo errado ainda na esfera administrativa controladora e judicial a decisão com base nos valores jurídicos abstratos deve considerar as consequências práticas dessa decisão a decisão deve decisão em base nos valores jurídicos abstratos deve considerar as consequências as leis atos e sentenças de outro país bem como quaisquer declarações de vontade não terão eficácia no Brasil podam afetar os direitos e garantias individuais a anterior responde essa responde mas também causando estranheza num negócio aqui a sucessão por morte ou por ausência obedece a lei do país em que o domiciliado ou defunto ou desaparecido qualquer que seja a natureza e a situação de bens perfeito isso aqui pra mim é gabarito pra mim é gabarito Tiago falou que é a letra A o agente público responderá pessoalmente por suas decisões e opiniões técnicas Tiago em caso de imprudência negligência ou imperícia Luciano boa noite a todos boa noite meu camarada tudo na paz ô gente gabarito aqui a sucessão por morte ou por ausência obedece a lei do país em que o domiciliado o defunto ou o desaparecido qualquer que seja a natureza e a situação de bens obrigado Luciano demais Luciano aprovado no concurso talvez nem ele saiba mas ele já é aprovado beleza telefone tá aqui toca fala meu irmão obrigado pelo feedback viu irmão vou passar pra chefia aqui e bom retorno pra vocês vem com Deus se precisar só me ligar aqui pronto meus camaradas letra E letra E gabarito aqui gente é letra E tá isso aqui é letra seca da lei e isso me causa muito estranheza também beleza eu tenho que pegar esse ler direto imagina gente que tem que dar aula aqui de várias matérias né tem que estar sempre atualizado beleza tem questão que causa estranheza por quê tem que pegar e ler isso com constância não tem como não ler vai ser cobrado letra seca da lei vai ser cobrado letra seca da lei se a gente não ler a gente vai ficar perdido tá vou até Minas hein Polícia Civil de Minas Gerais que me aguarde pronto tá em nome de Jesus Luciano você vai ser aprovado tá em nome de Jesus você vai ser aprovado presta bastante atenção gente eu não vou ficar comentando não porque eu já trouxe aqui depois só dá um print aí ou tá tendo um engajamento aí necessário eu vou disponibilizar pra vocês este conteúdo tá de acordo com a lei de introdução às normas do direito brasileiro quando a lei for omissa o juiz decidirá o caso segundo as normas do direito estrangeiro de acordo com a analogia com os costumes e com os princípios gerais de direito gente essa questão aqui é de guarda-mirim né por equidade por equinam equinimidade pelas máximas da experiência fala pra mim qual seria o gabarito bravo bravo, bravo, bravo essa tá fácil mesmo, tá gente Alex, Patrícia, Ingrid, Cristina Weberson, Matheus Tiago, Charles Luciano essa vai vir na prova, amém, em nome de Jesus Patrícia, se vier todo mundo vai acertar né, isso aqui é balela, viu gente, isso aqui é questão de guarda-mirim, tá quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia costumes, princípios gerais e direito pronto, acabou julgue o item a seguir acerca do direito civil a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, fala pra mim se você marcaria essa questão como certa ou como errada na hora da prova quero saber de vocês, o que vocês marcariam aí, na hora da prova dos senhores e das senhoras Luma Melo falou que é a bravo, né, não lembro da última, né Ingrid Souza falou que está correto Alex Pereira falou que está certo Patrícia Santos Weberson Júnior Tiago Santos Ana Carolina falou que está certo Ana Carolina está com a beca aí de formatura, né Ana pronto Luciano falou que está certo vou fazer o comercial aqui Promontagem de imóveis Gabriel Rosário Santos Ride Cristina Machado falou que está certo O Guerreiro que eu esqueci o nome dele já como é que pronuncia, falou que está certo Luma Melo, Charlie A Luma respondeu certo, né Certo é Charlie, viu gente Alfabeto fonético, tá Alfa, Bravo, Charlie Delta, Eco Foxtrot, aí por diante Vocês vão fazer muito isso em rádio ainda Em nome de Jesus Na rádio de comunicação você vai trabalhar dessa forma, beleza Ela está em vigor então tem efeito imediato Fabrício falou que está certo Pronto, acabou, gente Está corretíssimo, tá E aqui a letra seca da lei, como sempre Ainda que não declare expressamente no seu texto Lei posterior revogará a lei anterior se com esta não puder coexistir Ainda que não o declare expressamente no texto Lei posterior revogará a lei anterior se com esta não puder coexistir Certo ou errado Fala pra mim se está certo ou se está errado Essa é a questão QSL, professor Então pronto Aí é código Q, né Luciano Muito bom, Luciano QSL Fabrício falou que está errado 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 Lê com calma, viu, gente Lê com calma, tá Tem a cautela Tem a cautela Tem a cautela Errado Tem que estar declarada Especialmente Essa já não caiu Lei seca Certo Lê com calma, gente Lê com cautela Beleza Tchau 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 Essa já não caiu leicica. Perfeito. Certo, errado, certo, errado. Gente, gabarito está correto. Quem errou, me paga 10, por gentileza. Vamos ver o parágrafo primeiro. A lei posterior revoga anterior quando expressamente declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que se tratava a lei anterior. Beleza? Então, projeto social de justiça e criança, bora lá tirar eles da rua. Professor, a partir de fevereiro começamos um novo projeto. Ô Luciano, eu estou por dentro desse projeto aí, tá? Em nome de Jesus já deu tudo certo. Beleza? Eu peço a Deus que abençoe vocês aí. Quem sabe um dia poder participar, né? De forma voluntária com vocês também. Vamos lá, gente, que está acabando. De acordo com o que dispõe a lei de introdução às normas do direito brasileiro, o decreto-lei 4657, de 4 de setembro de 1942. Assinale a alternativa correta. A lei do país em que nasceu a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade. O nome, a capacidade dos direitos de família. A lei em que nasceu. Olha só, gente, toma muito cuidado. Toma muito cuidado quando estiver resolvendo questão de essa... Quase que eu falo não tenho errado aqui, né? Aqui está falando a lei do país em que nasceu. Aqui, salvo engano, seria domiciliada, tá? Vou tentar escrever aqui mesmo, cansado. Domiciliada. Beleza? Muita atenção. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, Aplicar-se-á a lei do país do comprador. A lei do país do comprador não está errada. A lei do país em que estiverem situados. Não é lei do comprador, não. Mas vamos à letra 5. No direito brasileiro, não ocorre o fenômeno chamado de represtinação automática. Ou seja, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Perfeito. Salvo em caso de exposição específica nesse sentido. Letra seca da lei. Beleza? Até agora, para mim, é a letra C. Mas vamos ver. Letra D. A sucessão por morte ou por ausência obedece a lei do país de nacionalidade de defesa... Não, está errado isso aqui. Não é lei de nacionalidade. É lei de domiciliado do defunto. Beleza? Do defunto ou do desaparecido. Já teve uma questão aqui hoje sobre isso, né? Qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Para mim, também está errado. A competência da autoridade judiciária brasileira para conhecer ações relativas a imóveis situados no Brasil é relativa ou concorrente? Relativa ou concorrente? Só a competência da autoridade judiciária brasileira para conhecer as ações relativas no Brasil é relativa ou concorrente? Está errado, tá? Para mim, beleza? Para mim, gabarito aqui é a letra C. Beleza? Gabarito aqui é Charlie. Eu tenho certeza disso aqui. Não é possível que eu vou errar, né? Se eu errar, eu pago 100. Eu tenho que pagar dobrado vocês, né? Depois grava aulas de processo penal e LEP. Ô, meu irmão. Eu vou gravar de LEP primeiro, viu? Para ser sincero. Estou falando na plataforma, né? Agora tem dicas aqui de processo penal que eu já até gravei, mas no Ao Vivo eu não vim. Eu vou explicar para vocês porque eu não participei de Ao Vivo aqui. Faltei três vezes na semana passada. O serviço exigiu que eu faltasse, tá? Teve um problema dentro do plantão e eu tive que ficar, né? Infelizmente. Acontece, né? É raro, mas acontece sempre, viu? Vocês que vão ser policiais aí, se preparem, tá? Vai ser aprovado em nome de Jesus, todos vocês. Mas tem uma coisa, esquece final de semana, esquece feriado, Natal, virada de ano. Esquece, beleza? Soldado, gente, é sinônimo de plantão externo, beleza? E se for mudar a escala, não vai mudar de ninguém que é mais antigo. Vai mudar de vocês também. Isso é normal, tá? Não fica com mimimi reclamando demais, não. Porque hoje nós estamos aqui precisando e pedindo a Deus aprovação. Aí quando der certo, o cara fica lá reclamando, tá? Não façam isso. Em nome de Jesus, vocês vão ser aprovados. Então, vocês vão passar por isso aí, tá? Pessoal, chegamos ao final aqui de mais uma aula. Eu peço perdão porque eu fiquei olhando para o telefone aqui, né? Gravei até áudio aí no ao vivo. Mas porque foi necessário, tá? Eu estou com a equipe aí em uma... Agora acabou, posso falar, né? Estava uma equipe em deslocamento no Escota. E eu precisava saber se estava tudo bem. Beleza? Está tudo bem? Cumpriu a missão? Enquanto acabou é pouca ideia. Eu fico muito satisfeito, né? Eu tenho que ter ciência do que está acontecendo aí. Depois eu gravo umas aulas, já li. Tu é o IPP, né, professor? Tiago Santos. Sou policial penal de carreira aqui no estado de Minas Gerais, tá? Sou interventor. Trabalho com intervenção tática. Sou instrutor de armamento ativo. Estrutor de ímpar. Estrutor de intervenção. Estrutor de defesa pessoal. Estrutor de mais um monte de coisa. Inclusive também de rádio e comunicação. E matérias teóricas também dentro da polícia penal. Atualmente eu ocupo o cargo de diretor, tá? Não por vontade, né? Mas Deus mandou eu ir, eu fui. Mesmo não tendo vontade nenhuma, eu fui assumir esse cargo de direção. Estou aprendendo bastante, podendo contribuir com quem está ali na ponta da lança junto comigo, tá? Não gosto de sala, não gosto de ar-condicionado. Fico mais na operacionalidade ali, né? E é o chamado que eu tenho, mas eu tento fazer tudo aquilo que Deus manda fazer da melhor forma possível, tá? E é isso, cara. Gosto muito do que eu faço. E pronto, tento me dedicar ao máximo pra fazer com excelência. Após virar polícia, pode esquecer feriado e outras coisas. Pronto, Luciano, é isso, tá? Você é nota 10. Obrigado demais, meu irmão. Boa noite, faz quanto tempo que começou a live? Aproximadamente 50 minutos, Bruno. Mas eu tenho certeza que se você voltar, você vai conseguir absorver alguma coisa e espero que eu possa ajudar em algo, tá? Pessoal, deixa seu like aqui, tá? Em nome de Jesus. Não sai sem deixar seu like, não. Nós vamos rodar uma vinheta aqui agora, finalizando essa aula. Eu preciso que você dá um F5 aí e comenta nessa aula pra gente saber que a aula foi útil pra você. E trazer mais conteúdo comigo aqui, lecionando alguma matéria pra vocês. Eu preciso muito que vocês façam isso, tá? Não deixa de fazer isso aí. É um pedido que o professor tá fazendo. Se for me pagar de alguma forma, paga sim. Deixa like aqui. Quando finalizar a aula, dá um F5, deixa um comentário, que isso é de suma importância pra gente, tá? Em nome de Jesus, já deu tudo certo pra vocês. Consagra ao Senhor tudo aquilo que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. Oito horas, aula de direito penal. Quem for fazer outro concurso, vem. Que em nome de Jesus você vai aprender alguma coisa. E sempre vai ser pouca ideia pra essa banca aí. Vamos fechar, meu camarada? Pessoal, fique com Deus. Até amanhã, até daqui a pouco. Forte abraço a todos. Aqui é Monster. Tudo nosso. Nada deles. Oito horas, aula de direito penal. Tchau.